Olá galerinha, estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal, olha para vocês ver o tanto que está seco aqui na nossa região, vou estar virando a câmera aqui para vocês verem, olha só o quanto está seco, já está precisando de chuva para a nossa região, mas agora a partir do mês que vem já começa a enverdecer, as árvores já começam a brotar e no final do mês que vem agora, mês de setembro, já começa a dar as primeiras chuvas, para logo mais em breve, já vai estar tudo verdinho novamente, algumas árvores já estão começando a brotar, aquelas árvores que brotam primeiro já estão começando a brotar, então em breve vai estar bem verdinho para a gente fazer uns vídeos bacanas. Então galera, estou passando aqui pela comunidade, pela estrada aqui da comunidade de Ribeirão do Arapuim, esses dias aí teve uma grande calvogada aqui na região, e fui aqui no Bar do Di, eu fiz um vídeo e postei aí no canal, e só lembrando que no mês que vem agora, mês de setembro, vai ter uma calvogada, vai estar saindo aqui do Bar do Di novamente, se eu não me engano vai até São Vicente 2, se eu tiver errado e alguém me corrija aí, deixe aí o seu comentário e me corrija aí, mas eu acho que vai estar saindo daqui do Ribeirão do Arapuim, e vai até São Vicente 2, e retorna para cá, para Ribeirão do Arapuim novamente. A entrada pessoal, para o Bar do Di fica bem mais aqui à frente, aqui do lado direito do vídeo, tem uma cancela, aqui que é a entrada do Bar do Di, onde que vai ter, né, essa festa aí no mês que vem, essa calvogada. Ainda bem que as estradas aí estão boas, né, as prefeituras aí andou patrolando as estradas, então, ficou muito bom, né, nesse período de seca aí, ficou muito bom para a gente estar locomovendo aí de um lugar para o outro, aqui, as estradas estão todas, todas boas, com perfeitas condições aí para a gente, para a gente estar trafegando aí. Já estou aqui na comunidade Ribeirão do Arapuim, vou estar filmando até mais à frente aqui um pouquinho, vocês podem ver que as estradas aqui estão, estão boas. Então, galera, no mês que vem, está aí um convite aí para você que quiser vir participar dessa grandiosa calvogada aí, aí está o meu convite, né, a locução vai sair do nosso grande amigo, locutor, Lorivaldo Gonçalves. Então é isso aí, meus amigos, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, um abraço e até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau!